Gabriel Vinícius Menino é um futebolista brasileiro que atua como meio-campista ou lateral-direito. Atualmente joga no Palmeiras. Natural de Morungaba, São Paulo, Menino ingressou nas divisões de base Palmeiras em 2017, após se destacar no Guarani. Em seu primeiro ano no clube, ajudou o Palmeiras a conquistar a Copa do Brasil Sub-17. No dia 25 de novembro de 2019, foi promovido aos profissionais do Palmeiras para a temporada 2020. Em campeonatos oficiais, estreou no dia 22 de janeiro, contra o Ituano, pelo Campeonato Paulista, onde atuou durante os 90 minutos. Foi titular na conquista histórica do Paulistão, na qual a equipe Alviverde superou o arquirrival Corinthians na decisão realizada no Allianz Parque. Marcou seu primeiro gol no dia 16 de setembro, no jogo contra o Bolívar, pela fase de grupos da Copa Libertadores da América, com um chute de fora da área. Em 30 de janeiro de 2021, em meio à pandemia de Covid-19, como meia-titular da equipe, ajudou a levar o Palmeiras ao bicampeonato da Copa Libertadores da América, após vitória por 1 a 0 na final contra o Santos, disputada em jogo único, no estádio do Maracanã. O segundo título do Palmeiras na Libertadores veio 21 anos após a conquista de 1999, com a equipe realizando a melhor campanha da competição. Em março de 2021, na partida de volta da Copa do Brasil, Gabriel Menina entrou no segundo tempo e marcou o segundo gol da partida contra o Grêmio, sacramentando a vitória por 2 a 0 e vencendo por 3 a 0 no agregado. Completou 100 jogos pelo Palmeiras na partida pela Libertadores, em abril de 2022, contra o Deportivo Táxera. Já pela temporada de 2022, jogando pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro no Allianz Parque, Menino fez o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Internacional. Em janeiro de 2023, Menino fez dois gols na partida única da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, ajudando o Alvi Verde a vencer o Rubro Negro por 4 a 3 e sagrar-se campeão do torneio. Em abril, fez os dois primeiros gols na vitória palmeirense por 4 a 0 sobre o Água Santa na partida de volta da final do Campeonato Paulista e ajudou a equipe a conquistar o 25º torneio estadual da sua história. No dia 13 de dezembro de 2018, foi convocado para a seleção brasileira que disputou o Sul-Americano Sub-20 de 2019. Em 14 de maio de 2021, foi convocado para defender a seleção olímpica em amistosos contra a seleção de Cabo Verde e a Sérvia Sub-21 onde foi titular em ambos os jogos. Pouco depois, em 17 de junho de 2021, foi convocado para defender a mesma nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020, antes disso, participando num amistoso preparatório contra a seleção dos Emirados Árabes Unidos Sub-23. Em 18 de setembro de 2020, Gabriel foi convocado por Tite para os jogos da seleção brasileira contra a Bolívia e o Peru. Conquistou os seguintes títulos. Nas categorias de base do Palmeiras. Copa do Brasil Sub-17 2017, Campeonato Brasileiro Sub-20 2018, Campeonato Paulista Sub-20 2018 e 2019. No profissional, Campeonato Paulista, 2020, 2022, 2023. Copa Libertadores da América, 2020-2021. Copa do Brasil, 2020. Recopa Sul-Americana, 2022. Campeonato Brasileiro, 2022. Supercopa do Brasil, 2023. Pela Seleção Brasileira, Jogos Olímpicos, 2020. Como prêmios individuais ganhou, Seleção da Copa Libertadores da América, 2020. Seleção da final da Copa do Brasil, 2020. Seleção Sub-20 da América do Sul pela IFES, 2020. Troféu Mesa Redonda de Revelação da Temporada no Futebol Brasileiro, 2020. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para notícias diárias do futebol e curiosidades. Conexão Fute e Você, sempre conectados!